Tá, esse vídeo aqui é pra você que tem pouco tempo, pouco dinheiro, mas tem uma ideia. Talvez você seja estudante, esteja na faculdade, ou esteja, sei lá, até no colégio mesmo, e tem uma ideia do negócio, mas não sabe como começar. Ou talvez você seja funcionário e tá doido pra abrir sua própria empresa, quer se libertar dessas amarras aí de ter que bater ponto, ter que, enfim, tirar férias só quando o chefe manda, essas coisas chatas que funcionário tem que cumprir, fazer o quê, né? Ou então talvez você seja empreendedor já e esteja buscando construir a sua independência financeira e você tem uma ideia pra aumentar o seu negócio, pra crescer a sua empresa, ou então pra lançar alguma coisa completamente nova. Dá pra fazer isso sem tempo e sem dinheiro? Dá. Como é que se faz isso? A metodologia startup de fazer as coisas, startup enxuta, ela vem depois de várias pessoas e inúmeras empresas como Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat, começarem os seus projetos muitas vezes sem dinheiro nenhum, somente com a ideia, às vezes o cara é desenvolvedor, mas às vezes o cara não é desenvolvedor, e aí as pessoas pensam assim, é muito difícil fazer porque eu não sou desenvolvedor, eu não tenho investimento, eu não tenho dinheiro, mas esquece que a maioria das pessoas que começaram não tinham nada disso, muita gente estava quebrada, vou dar um exemplo pra você, o Uber, desculpa, errei. Vou dar um exemplo pra você, o Airbnb, que é uma empresa hoje que é multibilionária, avaliada em mais de 25 bilhões de dólares, começou justamente porque durante a crise lá imobiliária nos Estados Unidos, o cara não tinha dinheiro pra pagar o aluguel que ele morava, e aí ele começou a alugar quartos dentro da casa dele pra pessoas que estavam viajando. Ele não pensava em fazer um aplicativo nem nada do tipo, ele queria só ganhar dinheiro pra pagar o aluguel, velho. E aí o que acontece? Depois aquilo ali começou a ganhar mais forma, ele começou a ver que dava pra fazer um negócio, começou a crescer, e lá na frente ele começou a construir realmente esse negócio, que hoje é uma empresa, uma das startups que mais cresce no mundo. Então dá pra começar sem dinheiro? Dá. Como é que se faz isso? Você primeiro tem que identificar um problema real, um problema que as pessoas têm. No caso dele, era justamente as pessoas que estavam viajando pra novas cidades, grandes centros, e estava muito caro de pagar aluguel, estava muito caro pagar um hotel, por exemplo, ou então pagar um albergue, enfim. E a pessoa estava disposta a ficar na casa de alguém em troca de uma remuneração justa. E foi assim que as coisas começaram, baseado num problema real. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar um problema que o mercado precise ser resolvido. É muito importante isso. Como é que você faz isso sem ter dinheiro? Basicamente você vê a oportunidade e começa a conectar os pontos. Não precisa você ser desenvolvedor de software. Você pode muito bem lançar o produto sem ele existir fisicamente. Existem várias formas de fazer isso. Você pode lançar uma campanha no Facebook, você pode lançar um aplicativo usando o WhatsApp, você pode usar o Instagram, tem N formas de se fazer. E depois, em outro momento, você contrata alguém pra fazer, você contrata um funcionário, ou você junta com alguém que é desenvolvedor de software, caso você não seja. Ah, Gerson, mas eu não tenho dinheiro pra começar. Não precisa ter o dinheiro. Você não precisa ter o investimento. O que você precisa é começar a identificar esses problemas e resolver eles através de alguma solução. E às vezes essa solução pode ser simplesmente uma planilha no Excel. Uma planilha que mostra as pessoas que precisam de uma coisa, a pessoa que precisa de outra, e você liga pras duas e diz assim, olha, você quer vender isso? Quero. Você quer comprar isso? Quero. Fechou, você ganha uma comissão. É isso que o Airbnb faz. Sempre fez. E sempre vai fazer. O aplicativo é o mínimo. A tecnologia é o mínimo. O mais importante é o problema. O mais importante é o valor gerado por conta dessa relação que você criou. Você criou o valor nisso aí. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Então pensa assim, pô, eu quero começar meu negócio, mas eu não sei por onde eu faço. Identifica um problema. Agora, vai atrás de vender em cima desse problema. Faz a transação. Faz com que o cara que tá buscando um lugar pra passar a noite em Nova York, consiga um quarto pra dormir. Faz isso. É muito simples, entendeu? Então, não precisa simplesmente quebrar a cabeça demais, fazendo desenvolvimento de software, fazendo aplicativo. Se isso não é a sua área, se você não tem dinheiro pra fazer isso agora, o que você precisa fazer é conseguir clientes, é conseguir pessoas dispostas a pagar por isso. Então, dá pra fazer sendo funcionário? Dá. Dá pra fazer sendo estudante? Dá. Eu vou dizer por quê. Porque quando eu criei várias das minhas startups, eu primeiro tava na faculdade, namorava, e você sabe que namorada custa um tempo danado. Eu tinha que fazer os trabalhos na faculdade, tinha que fazer trabalho de conclusão de curso, vários projetos, tava trabalhando, tava fazendo uma coisa e outra estudando pra prova, e mesmo assim, eu acordava mais cedo pra tomar conta da minha startup, eu dormia mais tarde, eu trabalhava final de semana, feriado, e era muito feliz porque tava criando meu negócio. Então, não existe esse negócio de, ah, eu não tenho tempo. Existe você não ter prioridade. Prioridade. Se você não tem prioridade pra alguma coisa, você pode ter todo o tempo do mundo que você não vai fazer porque não é prioritário na sua vida. Então, começa a se perguntar assim, o quão prioritário pra mim hoje é eu criar o meu negócio, é criar a minha startup, é eu lançar a minha empresa, ou então crescer o meu negócio. O quanto prioritário é isso? Porque se é pouco prioritário, você não vai fazer. Você não vai avançar, você não vai crescer. Então, esse negócio de não ter tempo, é uma crença limitante. Isso aí é uma coisa que a gente chama de locus externo. Você dizer que não tem tempo, é você culpar as coisas. E você tem que trazer a responsabilidade pra você. Eu não tenho tempo porque eu não quero ter tempo. Se eu quiser ter tempo, eu abro mão de festas, eu abro mão de sair com os amigos, eu abro mão de feriado, eu abro mão de viagem pra fazer uma coisa que eu acredito que é o meu sonho pra construir a minha liberdade, pra construir a minha independência financeira, pra eu conseguir fazer uma coisa que eu realmente quero, construir uma coisa de valor, agregar pra sociedade. Então, isso são coisas que a gente precisa definir. Porque quando você define isso, não tem mais desculpa de ah, eu não tenho dinheiro pra fazer. Ah, mas eu não sou desenvolvedor. Ah, mas eu não tenho tempo. Quando você define que quer e que você vai e que não interessa como você vai fazer, acabou, meu amigo. Acabou porque ninguém vai segurar você. E eu não quero ficar de bate-papo motivacional do que é que você deve fazer, da mentalidade, mindset. Quero falar disso não. Eu quero que você saiba que dá pra fazer, dá. Outras pessoas já fizeram, já. Pessoas menos competentes que vocês já fizeram, já. Pessoas com menos dinheiro que vocês já fizeram, já. Pessoas com menos tempo que vocês já fizeram, já. A gente vive num mundo de 7 bilhões de pessoas. Quantas pessoas, nesse exato momento, estão passando por a mesma situação que você? Inúmeros. Será que são centenas, milhares, dezenas de milhares, ou centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro, passando exatamente pela mesma coisa que você? Num mundo que tem 7 bilhões de pessoas, as chances são que existam muitas pessoas que estão sofrendo com a mesma coisa que você sofre hoje. E o que as pessoas mais determinadas fazem? Resolve o problema. O empreendedor, que é empreendedor mesmo, ele não dá desculpa. Empreendedor dá resultado. E o mais importante pra você construir o seu negócio é você focar no resultado que você quer atingir. Seja lá como for, ah, mas eu não tenho dinheiro. Isso são todas desculpas. Isso é tudo uma crença interna que você criou que não vai permitir você avançar se você não chegar assim e disser, eu vou fazer no matter what. Eu vou fazer apesar de qualquer coisa. Eu vou fazer o meu negócio, eu vou crescer. E não me importa se eu não sei fazer, não me importa se eu não tenho competência, não me importa se eu não tenho dinheiro. Eu vou fazer e vou dar um jeito. E é assim que a gente faz. Beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um curtir aqui no vídeo. Se inscreve no canal. E a gente vai deixar alguns vídeos selecionados pra você poder acompanhar. A gente tem todos os dias vídeos aqui no YouTube, no Face e nos startups de alto impacto lá no iTunes e no nosso podcast. E a gente se vê aqui amanhã. Um abraço. Bota pra quebrar e bota teu negócio pra frente. Não perde essa oportunidade única que você tem de investir na sua vida pra você construir um negócio que seja seu, uma coisa que você realmente ama e quer fazer. Beleza? Um abraço. Valeu. A gente se vê aqui amanhã. A gente se vê aqui amanhã.